Espero você de trás daquele monte, de lá dá até pra ver O dia indo embora, dá até pra deitar Olhando para o céu e ver ele girar Feito nossas vidas, dá também pra ver Os falsos sentimentos de quem só quer você Se você tiver algo além do seu amor Que posso oferecer paraíso de ilusões E de fantasiais Segredos são pedras escondidas Distantes da ambição Segredos são pedras escondidas Tempo abriu, tempo abriu, chuva forte foi embora Quem não viu chegar Pode estar Presos pela solidão Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.